Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo da nossa série Simulador de Autoscola E hoje nós vamos dar continuidade aqui, mano, ainda tem muita missão aqui, meu irmão, e vai ficando cada vez mais difícil A primeira que a gente vai fazer hoje é essa daqui, consumo mínimo de combustível Todos os acessos às cidades foram bloqueados temporariamente, impedindo os caminhões de combustível de chegar aos postos de gasolina A cidade está enfrentando uma escassez grave de combustível com apenas alguns poucos postos que ainda tem gasolina Você tem muito pouco combustível para chegar a um desses pontos Dica número 1, não pressione o pedal acelerador bruscamente para não queimar muito combustível Ok, isso vai ser difícil, mano, porque eu tenho o pé pesado, velho, eu piso mesmo, tá ligado? Não tem, comigo não tem tempo ruim não Dica 2, faça o melhor para diminuir a velocidade antes do semáforo Suavemente quando você se aproximar do semáforo, ele pode ficar verde Ou seja, temos que ir reduzindo a velocidade devagarzinho até o semáforo ficar verde Não podemos frear bruscamente para não ter que ficar acelerando muito o carro, né? Tendo que ficar diminuindo e aumentando a velocidade toda vez e isso gasta mais combustível Selecione uma mudança adequada à velocidade desejada Primeira mudança até 20km, segunda mudança até 20km a 40km, terceira mudança até 60km, quarta mudança até 80km Quinta marcha mais de 80km por hora Caramba, a gente tem que trocar as marchas certinho na velocidade Bom, e agora vamos ver o que temos que fazer para poder conseguir as 3 estrelinhas, né? A primeira estrelinha é só completar, né? A segunda estrelinha, complete a tarefa com o máximo de 5 pontos de penalização para obter a conquista especialista em condução E a terceira estrelinha, chegue ao ponto sem entrar na zona vermelha do tanque de combustível para obter a conquista mestre em economia Então vambora, meu irmão, hoje nós vamos andar na economia, hoje nós vamos andar tranquilo e calmo, na felicidade, né? Eu tô sentindo que hoje eu não vou me estressar com esse jogo não, cara Eu tô sentindo que hoje vai ser legal pra caramba Vai ser bem de boa, a gente vai andar, ó, na manha aqui, ó, pá Só bora, fi Então beleza, vambora, vamos ligar o carro aqui, né? Destravar o freio de mão, colocar o cinto, ligar o farolzinho E vamos começar a andar, mano, a gente tem que ir na economia total dessa vez, mano Vamos dar seta aqui, né? Vamos ver se não tá vindo nenhum carro Tem um carro vindo, mas ele parou pra nós, então vamos O semáforo ali tá aberto A gente tem que passar a marcha na velocidade certa aqui, mano Pior que é complicado, velho Vamos meter a segundinha aqui, entrar de boa Dando seta sempre A segunda é até 40 A terceira vai até 60, né? Já colocamos a quarta aqui Tem hora que a marcha não entra, velho Tem que apertar a embreagem total, colocar a marcha total Porque senão o G27 não reconhece, velho Vamos ultrapassar esse doido aqui, né? Não pode ficar andando muito devagar, não Vamos reduzir aqui, né? Bem de boa Vai economizar combustível Aí abriu Vou dar uma seta aqui, né? Só pra... Vai que o jogo pede pra dar seta, né? Eu sei que não precisa dar seta ali, mas eu dei porque... O jogo é sacana, né? Vambora, meu irmão Acho que aqui é 60 também, né? Ou não? É 60, ó É só ficar de olho ali, ó Quando chegar a 60, se aparecer uma mensagem ali, ó Não infringe o regime de velocidade é porque é 60 Vamos jogar pra faixa da direita aqui, cara? Se tem nenhum carro aqui, tem não? Ficar na faixa do meio aqui Porque aí fica mais fácil Parece que tem uma rotatória ali, mano Não, né? Não A gente tem que ir reto Só vamos Aqui tem que dar passagem, velho Tem que dar preferência Parar aqui, né? Deixa eu dar uma seta aqui É que o cara só olha isso, né? Pro lado Não dá nem pra ver direito Eu vou quando esse maluco aí for, mano Vou no vácuo dele aqui, meu irmão Aí, deu certo Vamos jogar pra faixa da esquerda aqui agora, né? Beleza Tamo indo bem, moleque Ó, aqui não é 60 não Aqui, ó, já pode passar de 60, ó Vamos botar 80 aqui, ó Parece que aqui é autobama Não tem limite de velocidade, não Então vamos a 100, fi Acho que a 100 tá de boa, hein? Chegar o banco pra trás um pouco aqui, né? Peraí, vamos ficar atrás desse cara aqui Não, maluco Aí tu complica a minha situação aqui, né, velho? Eu tô economizando combustível E tu dá uma freada dessa, cara Após 100 metros, vira a direita Deixa eu ver se tem nenhum carro aqui Tem não Beleza, vamos virar aqui E a terceira Tô reduzindo sem ponta-ataco mesmo, galera A gente tá na cidade aqui E esse jogo não é muito propício A fazer ponta-ataco, não Nossa, os carros tudo parado aqui Metei a primeirinha Já posso desligar a seta, já Mano, só sei de uma coisa Quando esses caras forem, eu vou, velho Esse maluco aí da frente foi, eu vou Não vou nem olhar, não Não tem como ver, ó Você olha aqui, não dá pra ver Será que não tem como configurar Alguma tecla pra olhar mais pra esquerda? Porque o cara olha muito pouco, velho Aí, foi, foi Bora, bora, bora Meu Deus Aí, deu certo Vambora Opa, opa Aqui é 60 Quase que eu passei de 60 aqui Tô acostumado com a outra via lá, né Semáforozinho tá aberto Tomara que ele não feche, velho Ou ele tá fechado? Não, tá fechado, tá fechado Pô, agora eu não sei, velho Tá fechado, tá fechado Vamos frear aqui É porque a galera da direita aqui Eles podem entrar A gente que vai reto não pode É, tentei não parar Mas não deu certo Vamos ter que esperar o semáforo abrir A gente só não pode Chegar no vermelho ali a gasolina, né, mano Tem que completar A prova sem chegar na reserva Então A gente ainda tem bastante gasolina Acho que dá pra chegar de boa, cara Aí, vambora Mano, o controle de embreagem Nesse jogo É muito estranho, velho Sessentinha Vamos segurar aqui A vontade é grande De passar dos 60 Mas não pode, né Pegar a direita aqui, velho Ficar na faixa da direita aqui Que é melhor pra gente Vixe Maria Vai dar merda isso aqui Vai dar multa Certeza, velho Não, não deu nada Ainda bem, velho Só deu um avisinho ali Mas não descontou ponto nenhum, não Vamos entrar aqui junto com esse carro Aê, filé, moleque Ei, caramba Gasolina tá Gasolina tá indo pro saco ali, velho Bora, semafro Abre, meu irmão Aê, abriu Primeiro até 20 Segundo até 40 Terceiro até 60 Tamo chegando Falta 600 milhas 0,6 milhas Na verdade, né 600 milhas Puta que pariu A gente Ia tá longe do negócio Ai, tá amarelo Deixou Tomei umas multas aqui, velho Mas relaxa É 5 pontos que não pode tomar Vamos ficar parado aqui mesmo Vai que eu dou ré aqui Tomo uma multa Porque eu dei ré Ó, o cara saiu aqui Mas ele vai virar direito Vamos ficar de olho Naquele semáforo ali da frente Até ele abrir Daí a gente vai, mano Vamos ficar aqui Dá nada não Já tomou uma multa Melhor não ir Vai que eu vou E o cara tá passando na hora E bate no meu carro Então vamos deixar o semáforo abrir Aí, abriu, ó Vou esperar a galera vir, mano Tem que Abriu pra ele só Não, abriu pra gente também Vambora Nossa, mano Falta só 3 pauzinhos, velho Ah, velho Tomei a multa lá, velho Qual foi, meu? Como assim, cara? Você tá brincando comigo, né, velho? Não, velho Não, velho Não, é Porra, meu irmão Já tinha tomado a multa Por ter avançado o sinal Tomei outra, velho Ah, bicho Aí sacaneou comigo Ô, sério mesmo, velho Não, velho Porra, velho Missão aqui Já tem mais de 10 minutos Que eu tô fazendo ela, velho Não, é brincadeira Viu, velho Olha lá Não vai dar o combustível também, não Segurar aqui Ver se ele chega, mano Não vai chegar Não vai dar certo, ó Ainda falta Falta pouco, mas não vai dar Aí já chegou no vermelho, velho É, galera Não falhamos na missão aqui Não deu certo Era só o que faltava mesmo, né, velho? Era só o que faltava Parar aqui na bomba, né Vamos abastecer o carro Que maravilha Uma estrelinha só Na moral, velho Fiquei mais de 12 minutos Nessas gramas Pra conseguir uma estrelinha, mano Ah, não quero nem saber, velho Vamos pra próxima aí Depois a gente volta nela aí Vamos fazer assim, galera Eu sei que vocês gostam de me ver sofrendo mesmo, né, velho Eu já percebi isso em vocês Então, se vocês quiserem ver eu sofrendo Se vocês quiserem que eu complete essa missão em 3 estrelinhas Vamos deixar 5 mil likes nesse vídeo aí Se deixar 5 mil likes nesse vídeo Eu faço outro vídeo completando essa missão em 3 estrelinhas Mas nesse vídeo eu não vou completar ela, não, mano Eu tô puto com essa missão já Ela é muito longa, velho Aí vai... Tamo indo tudo bem Aí chega no final, dá isso, velho Ah, não Mas vacila aí também, né Eu podia ter freado lá quando o semáforo ficou Amarelo, né, cara Podia muito bem ter freado Mas isso é... Aí você já viu, né É paia Então vamos pra próxima aqui, né Novo exame É candidato para o emprego no serviço de táxis Porém, antes de ser admitido Deve comprovar suas habilitações de condução Num autódromo automatizado Fazendo uma série de exercícios Cumpra essa tarefa para obter o título Novo exame Cumpra essa tarefa em 4 minutos Para obter o título mais rápido Cumpra essa tarefa 100 pontos de penalização Para obter o título condutor exemplar Mano, eu só quero é ver A gente vai treinar para virar um motorista de táxi agora O bagulho vai ser louco, velho Só quero é ver Vamos lá, vamos lá Estamos no lugarzinho fechado aqui, né Inicia a marcha Agora, eles nem falam para você botar o cinto nem nada não Aqui você... Pô, meu Deus Coloquei na câmera de fora Aqui a gente já sabe Já... Eles entendem que a gente já sabe Que já é profissional já Então vamos lá Vamos iniciar a marcha aqui, vai E aí? Para na linha stop Puxa o freio de mão Continue movendo Ô, meu Deus do céu Por que o carro não foi, meu Deus? Tem que parar mais perto da linha stop, velho Puxa o freio de mão Continue movendo Pare na linha stop Continue movendo Isso aí, velho Vambora E aí? E aí? E aí? O jogo é sacana, velho Ele testa a gente, velho Esse jogo ele testa a gente, velho Vamos parar aqui de novo, né E vamos entrar Tem que parar Sempre que tiver stop Tem que parar, mano Nossa, apertado aqui, hein, cara Vamos entrar aqui Parar aqui, né Como é que é? Tem que esperar o semáforo abrir Deve ser, né Vamos esperar Abriu, vambora Então tá Vamos lá Vamos lá Será que tem que parar aqui? Vamos dar uma paradinha, né Pra garantir, né Vai que o jogo Fala que tem que parar E aí? Vai em frente Estamos indo em frente, meu irmão No cruzamento Vire a direita Tá bom E aí? Qual direita? Essa daqui Eu vou reto aqui Meu Deus Ah, meu Você tá brincando Comigo, velho Esse jogo Tá de sacanagem Comigo, velho Tá de brincadeira Comigo, velho Esse negócio Tá de sacanagem Vamos virar A direita aqui, né Beleza Variante da linha De partida Coloca a engrenagem Na posição Neutral Beleza Tá no neutro aqui Puxa o freio de mão Continue movendo Bom, agora eu provavelmente Eu tenho que estacionar ali A direita A esquerda, né Troque para a marcha ré Entre na garagem Em marcha ré Meu Deus do céu Tô lascado aqui, velho É igual a prova de autoescola Coloca na posição neutra Puxa o freio de mão Desliga o motor Continue movendo Tá, puxa, velho Não acaba, não Meu irmão Tá bom Ok, a gente vai ter que pegar A esquerda, né Já vamos dar seta aqui Beleza Desliga essa seta Esse carro não tem o sistema De desligar a seta, né Que isso Eu tenho que parar aqui Ou é só passar Ok, né Então tá bom E essa linha aqui, né Vou dar uma paradinha Dar mais uma paradinha aqui, né Meu irmão Meu irmão, essa prova aqui Não tem fim não, velho Compra tarefa Estacionamento paralelo E marcha atrás Não tô entendendo não Como é que é isso aqui Tá Tem que vir pra cá, né Fazer uma baliza Nessa bagaça aqui Você é louco, velho Acho que eu fiz uma merda aqui Disfarça, vai Vamos dar uma rézinha aqui Puxar o freio de mão Mano, o que que aconteceu aqui, velho Acho que o carro enganchou, velho No meio fio aqui, velho Acho que agora deu certo Aí Continue movendo Bicho Meu irmão Essa prova aqui É sinistra, viu, velho Falar pra você É infinito, velho O negócio Aê, moleque Conseguimos Uma estrela só Nem lembro mais Qual que é as outras estrelas Compre essa tarefa em 4 minutos Caralho, 4 minutos, velho Mano Oh, na moral, velho Caraca, velho Bicho Tá ficando difícil, velho Tá ficando difícil, velho Não, olha esses aqui, cara Meu Deus do céu, velho Mano, muita coisa cabulosa aqui, velho E esse aqui tem mais Olha só o tanto que tem aqui, velho Caraca, meu irmão Bicho Bicho Complicado o negócio, velho Complicado, velho Mas aí, mano Oh, na boa Vai ter que ficar pro próximo vídeo Infelizmente eu só completei com uma estrelinha, cara Eu nunca completo com uma estrelinha Eu sempre completei com três aqui, né Olha, tem um estudante aqui, ué Eu não já fiz essas aqui? Ah, o jogo atualizou Eu acho que tem Caraca, meu irmão Tem as provas da autoescola Tudinho aqui, ó Treinamento, estacionamento Do sentido interseção Garagem Nossa Caramba, velho Tem missões novas aqui, mano Então eu acho que no próximo vídeo Eu vou fazer essas aqui, ó O que vocês acham? Mas é claro, né Se bater 5 mil likes Eu vou ter que fazer Essas aqui em três estrelas, né, velho Eu vou me ferrar pra fazer isso Mas Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like E é nóis Valeu Falou E fui Fui Fique Jordan Ass, wackass bitch N***a I come packed With 11 damn shots I claimed this city And I take your spot